E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech News, vou trazer o Magic para vocês E o vídeo de hoje é para dizer que o canal não está abandonado Eu tinha feito aquele vídeo para vocês há um mês atrás, falando dos problemas que eu estava tendo E agora eu venho, depois de um mês, falar para vocês que muita gente estava achando que eu abandonei o canal Muita gente veio falar no Facebook, que eu deixo meu Facebook aberto para vocês Não abandone o canal e tal, eu não abandonei, só dei um tempo porque é complicado conciliar tudo E deu, como eu falei, estudando para concurso é muita coisa, muito trabalho e tal Mas eu venho para vocês dar satisfação porque eu devo satisfação a vocês Aliás, o YouTube, eu devo satisfação a todos que construíram esse canal, apesar de não ser tão grande Mas eu gostaria de agradecer a todos os comentários do último vídeo Acho que foram mais de 90 comentários Mas está aí galera, é muito trabalho, é muita coisa Mas eu vou tentar ver o que eu faço, preciso voltar, não posso deixar o canal 100% parado Sabe o que me falta também? Eu vejo, sempre olhei muitos canais de tecnologia E todos têm o objetivo de informar Se eu fizer um quadro informativo, eu vou competir com o Tecmundo, que faz também o canal Tec Entre vários outros que fazem conteúdos informativos de ótima qualidade Se eu fizer gameplays, eu vou competir com outros canais de gameplays Como o canal GameDroid, que é meu parceiro, que tem uma qualidade excepcional em edição Então a minha meta é descobrir alguma coisa que eu tenha pleno potencial de fazer Mas que eu consiga ser o único no YouTube Porque quando eu comecei, eu comecei no YouTube com alguns tutoriais Que eram muito, alguns não tão bons agora Mas na época que eu lancei, eles eram muito tops Por isso que o canal ganhou bastante visualização Porque eu sempre, eu tinha gás para postar vários vídeos Eu tinha muito gás Um tempo esse gás vai parando Mas a gente tem que mantê-lo Eu vou manter esse gás, tá bom? Eu de férias, por exemplo Eu vou sair, me divertir Mas eu vou frisar no canal Dezembro mesmo, que eu vou estar de férias Vai ser um mês que o canal vai ter tanto vídeo Que vocês não vão conseguir ouvir minha voz Porque eu estou cansado das visualizações caírem nesse tempo que eu deixei Lógico, um mês sem postar vídeo As visualizações têm que cair É normal, o canal não é assim, mantém estável sem eu postar Então o que eu gostaria de falar é sobre isso Eu não comprei um tripé novo É o mesmo tripé Só que eu na DX, eu comprei um tripé para o meu celular Esse tripé, eu boto esse tripé dentro do meu tripé grandão E aí eu posso fazer isso Não está 100% alinhado aqui, eu sei Mas eu posso fazer várias coisas Eu achei fantástico essa ideia que eu tive E foi muito bom Então galera, é isso Eu consegui fazer isso aqui Vou poder fazer vídeos discutindo Mas eu gostaria de saber vocês uma coisa Vocês assistiriam vídeos meus comentando sobre tecnologia de uma forma dissertativa Tipo, dando minha opinião Eu não sou bom em relação Eu sou péssimo em relação Mas eu gosto de falar E se eu puder fazer o que eu gosto Que é falar E satisfazer o entretenimento de vocês Vai ser muito bom Então vejam aí Se vocês querem que eu faça um vídeo No caso, dando minha opinião Sobre vários temas de tecnologia E me dêem ideias Sobre o que eu posso fazer Galera Para ser diferente do YouTube todo Para poder o canal Ter o que ele teve no início O canal nunca teve uma qualidade muito grande O canal sempre teve aquela qualidade mediana Mas eu sempre me importei em trazer coisas bem bacanas Hoje os tutoriais passados não são tão bons Porque já tem vários no YouTube Mas quando eu lancei vocês Como eu já falei no começo do vídeo Eram muito bons E aí isso que acarretou as visualizações do canal e tal Eu preciso melhorar essa eliminação Que tá péssima Mas eu falo pro meu pai E aí a gente vê o que a gente faz E eu Se eu conseguir Se eu puder trazer vídeos De vlogs assim Porque eu também não tava muito afim Muito feliz em trazer vídeos de gameplays Era muita coisa pra fazer É muito tempo Muito trabalho E aí a gente tem que pensar Eu tô sem tempo Então eu tenho que otimizar esse tempo Eu tenho que ser o mais produtivo No pouco tempo que eu tenho Pro canal Eu tenho que lançar vários vídeos Pra dar visualizações Altas Então esse é o problema Tá bom? Esse é o maior problema Então galera Eu já estou suando Porque eu tô vestido assim Mais um Beijo pra quem quiser aí Acho que só quem me assiste é homem Tem poucas mulheres Tem uma mulher Que comenta bastante E queria que eu voltasse Valeu Muito obrigado Muito obrigado a todos Porque eu estou muito feliz Por esse canal Meu apelido na escola é Tec Por causa desse canal Minha mãe me chama de Tec Agora por causa desse canal Então Esse canal é demais pra mim Significa bastante pra mim Então um beijo aí Pra quem quiser Um abraço E Tec está voltando Mas me digam Gostarinho de vídeos Que eu dei minha opinião Sobre questões Sobre a tecnologia No caso Lançou Um tal aparelho Eu vou dar minha opinião Sobre ele Como eu acho que ele Poderia ser feito Mas de uma forma Assim Cara a cara Porque eu tinha vergonha De mostrar minha cara Agora não Foda-se Então é isso Vamos lá E é isso galera É que está aí Não esqueçam de mim Não me abandonem Preciso de vocês Tchau